O velho me chamava de bumbum, depois ainda me chamava o Espírito Marcávio, até que a outra amiga. A minha velha disse assim pra mim, e eu fiquei olhando pra ver se sapo, a gente já falou, é sapo, é sapo, é sapo que ela fala. Daí quando eu gostou, é daí eu disse pra mim, o que que a velha tá brava que diz que lá embaixo só falaram de sapo, que é sapo, a minha amiga disse, mas eu ri que nem acabei, mas eu de tanta risada, né? Onde ele tem o nome bonito que a velha botou no sapo, não é? Daí eu cheguei na cara dela, na porta, e a velha também disse isso, eu disse, ah, tu gostou o seu Espírito de Macaca? Ela falou assim pra mim, sério, o que que eu falei? Ela disse, tu falou igual eu, ó, eu não falei nada disso, mas ela falou, né? Ela disse que não lhe falou, falou, dá confiança pra mim, Espírito de Macaca, ela me chamava de coxa. Ela se chama até hoje, toda a vida é pra você. Ah, o marido dela, quando ela fala umas coisas, ele fica bem louco, ele fica, ele não gosta, vai ficar. Vem comigo, quando eu falava umas coisas, aquele ficava 18 anos pra mim, ele gosta, daí eu vi que ele tava.